A reunião também contou com a presença do senador pelo Amazonas Omar Aziz, do deputado federal Sidney Leite, além da presidente da Amazonas Tour, Rosilene Medeiros. A comitiva explicou à ANAC o apagão aéreo que tem ocorrido no estado desde a fusão da MAP Linhas Aéreas com a empresa Passaredo. Desde então, diversos voos têm sido suspensos ou cancelados. Em outubro, a MAP emitiu comunicado informando a suspensão das operações nos municípios de Coari, Eirunepé e Tefé, além de Porto Trombetas, no estado do Pará. O motivo seria a falta de estrutura adequada nos aeroportos. Os parlamentares orientam aos consumidores que tiveram os voos cancelados e se sentem lesados a acionar a justiça com base no Código de Defesa do Consumidor.